Olá fazendeiros, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Hoje, trouxe o cavalo pra tomar uma aguinha aqui ó Pouca água pro bicho beber né rapaziada, cê tá doido Tava dando uma cavalgada aqui com o cavalo Galera, vou mostrar pra vocês um modzão que saiu Que vem esse cavalo aqui e uma vaca né, um boi lá Pra você tá colocando a carroça ou o carro de boi neles tá Já vem aqui ó, com esse negócio pra puxar né Não sei o nome disso daqui, mas sei que se engata aqui A carroça né, daí ele puxa tá Então é isso aí, a gente vai alimentar as vacas né Utilizando as carroças e também a gente vai pegar e Vai lá pra cidade vender alguns produtos com o carro de boi, beleza Então é isso aí, espero que gostem e bora pro vídeo Vou montar aqui, a câmera interna é legalzinho tudo Na externa ficou esquisito porque você não aparece né Você virou o cavalo agora, literalmente você é um cavalo vestido tá Mas a cavalgada lá aparece tudo certinho Então por isso eu acho mais legal a gente ir sempre na câmera interna tá Pra não ficar esquisito aí né Então ó, você tem que cavalgar com o teu cavalo, você viu que tem saúde e tudo ali No farm 22 ele é mais no telão né Na parte dos animais, o bicho não morre então Meio que você não precisa se esquentar a cabeça com isso aqui não Só se você quiser ganhar dinheiro com ele Aí você precisa manter a cavalgada 100% A saúde do bicho bem top né Senão você não ganha dinheiro né Ele demora a desenvolver tá Fechou galera, esse aqui é o mapa recanto da alvorada Pra quem não conhece aí É um mapinha focado em café aí E tá disponível nos consoles também tá Primeiro mapa com café né Acho que do mod hub beleza Enfim, eu só não trago mais café aqui galera Eu trouxe uma sequência de vídeos aqui, parei Justamente porque o café aqui tá bugado né Você sai do save game quando você entra Tá tudo, tudo sumiu Sumiu teu café saldo aí Esperando arrumar aí pra gente fazer umas colheitas de café Tranquilo? Então tá né Vamos lá engatar o bicho velho Engatar o cavalo foi boa Outra coisa, na carrocinha aqui ó Era legal se não tivesse também esse carinha ali né E a gente pudesse sentar lá, mas não pode Só que uma coisa me chamou atenção aqui, quer ver? Eu vou montar nele Olha ali ó Lizard Horse Não sei se o cara tem intenção De mandar pro mod hub e esse mod foi Saiu lá ou alguém postou Eu achei lá no King Mods Ou o que que aconteceu Porém Dá pra ver que você entra nele E aparece Lizard Horse Tomara que venha pro mod hub também Mas por enquanto tá disponível só pra PC tá galera E olha aí ó Essa câmera é que você fica ó Eu vou dar uma volta aqui pra vocês verem Não tá 100% aí do mod né Tem alguns bugzinhos e tudo Mas já tá bem bacana né Achei a câmera mais próxima aqui pra vocês verem né Aí o bicho atravessa aí o ferro aqui e tudo Mas enfim lá já é um começo né Pra gente trazer alguns mods legais Esse daqui é bacana né Claro que o farm é focado em trator tudo né Evolução hein Mas de vez em quando a gente voltar no tempo né No tempo que as coisas eram feitas assim Com carro de boi, com carroça, com cavalo tudo É legal né E aqui é a mesma coisa Daí é mais interessante se ir sempre na câmera interna né Pra você não ver os bug né Enfim Vamos estacionar a charretta aqui A carroça Acho que aqui tá bom Levou um tranco Vou pegar a pá Tem uma pá aqui Vou jogar essa silagem ali em cima E vamos lá dar alimento pra essas vacas né É que pra ser tudo manual Vamos fazer tudo manual né Catar aqui ó Oxi Já quebrou o cabo O vadio é complicado Ele dá um jeito de estragar a ferramenta Pra não trabalhar Tá doido Engasguei aqui cara Fui dar uma risada aí Rapaz do céu Feio o negócio aqui pra mim Aí galera Pegamos o jeito do negócio aqui E ó lá o cavalo Ele não fica parado lá Ele dá umas pesadas Quer ver ó Ó a poeirinha que sai Aí galera Não pode largar no passo né Se não vai chegar num passo de cavalo Vai largar ele lá Porque você compra Fora dos Comerciantes de animais né Você compra lá no menu Vários Ferramentas Vários Isso aqui é bom Às vezes pra A galera mais jovem Ver né Que através do jogo Claro né Mas que as coisas Era assim Tudo manual Tudo peleia galera Não tem nada de trator Antigamente o bicho pegava Tudo serviço braçal né Mas faz parte O ser humano tem que evoluir sempre né Beleza galera Vamos lá descarregar Olha Reconhecer a oscilagem né É uma carroça que dá pra você puxar várias coisas Não vi ainda se todas as culturas que tem no mapa Acredito que sim né Daí tem outro modelo que é Mais próximo a um carro de boi mesmo Que daí eu vou Colocar na vaca né Dando de trote aqui Comida fica ali Corrar o brasileiro Descarregar a comida deles ali E aí nossa missão é ir lá pra loja Não aceita a silagem aqui Ah é verdade Tinha esquecido O farm 22 Não aceita a silagem Mas tem que ser ração mista total Aí tem que ser ração mista total Daí aceita Então vamos colocar a ração mista total Aqui pro bicho A vaquinha lá já está separada Essa que tem embaixo ali do Barracão do curral A outra deu um tropicão lá Num pallet Ah os bicho Estão vindo comer Cevar o bicho né Show de bola Vamos lá Sair daqui Pra gente retornar daqui a pouco Buscar a vaquinha É galera Realista né Bacana O jogo também está bonito Vejo a galera sempre Querendo né Que os gráficos Sejam iguais Do snow runner Que a gente traz vídeo Aqui no canal também Dá uma diferença né galera Aqui parece ser tudo Mais artificial Porém É o que a gente tem Indo pra farm Esperamos Claro que chegue Um gráfico daquele Que eu acho Mais realista também Mas a gente está evoluindo O jogo Vai andando A passos Lentos Mais está indo né Já melhorou muito Em relação aos outros Os antigos Mas é isso aí O negócio é sempre Ter aquelas críticas né Aí Fechou Olha aqui onde está O carro do boi Está aqui Então vou lá pegar a vaca agora E vamos engatar aqui E pegar os produtos Os produtos estão aqui Vai levar um pouco de milho Olha aí A gente tem milho Ensacado já Também vamos levar Ovos aí né Tem quatro partes De ovos Para a gente estar carregando E São três Seis Oito pacotes né Oito sacos de milho Boca aberta né Não precisava Estar fechado Vou pegar a minha Bicha velha aqui Olha aí a vaca Eita bicha velha É legal né Sempre quis montar As vacas no farm Porém Não lembro de alguma Uma outra versão Que dava né De outro farm Não me lembro mesmo Eu sei que tinha as vacas Mas elas não eram animadas Assim Elas se arrastavam né Como se fosse um veículo Ela ficava parada Então eu não sei dizer galera Se alguém já utilizou aí Deixa aí nos comentários Mas isso aqui Foi bem legal né Pro farming Olha lá Balança a cabeça Ela correndo É muito bugada Olha lá Parece que tá Em rodeio né Será que os bois de rodeio Que fica pulando Mas também Já é alguma coisa Bacana Dá pra evoluir Esse mod né Com atualizações E o cara Se ele quiser né Pra deixar ainda mais legal Já tá muito show Da reme aqui Aí Engatemos ali Aí galera Entra lá dentro Barracão né Com ela Fechou Vamos carregar os sacos Aqui Na frente Colocar os ovos ali Senão ele cai ali E vira no chapéu Veio Ó Aqui Arrasa o saco A gente só joga aqui Rapidão Ela não vaza Caiu certinho Eita Maravilha Aí ó Tudo encaixando Será que cai as tampas Dá pra desdobrar Deixa eu ver o negócio Ah é de trás Só que sai Aí já ajuda Aí coloca os ovos Aqui né Os palitos Os ovo Os ovo Quem fala é O Joãozinho Parnaense Emenda Tudo que Coisa coloca o Z na frente né Tipo os ovos Óio Tava testando Alguns palitos Ali Ó o palito De roupa Que bacana Que ele é Beleza Carregar isso aqui Agora Vê se é uma vaquinha Né Ou Acho que é uma vaca Ou é um boi Com teto Não sei Vê se dá conta De puxar Passar a cinta Por aqui mesmo Vamos pela beiradinha Da estrada né Vamos ver aí Como é que vai ser A caminhada né Não dá pra correr Vê se eu correr Ó Vai pular Pra cá que a gente vai né Tem um ponto de venda Ali em cima Vamos indo agora Seguindo o protocolo A gente tem que ir Na beirada do asfalto né Vai parar Vai parar Ui Arrancou só o batom Da vaca Vê como é que ela vai aqui Ah não Ah não Aquilo lá anda bem Também Aí rapaziada Bichinha corre bem Lisinho No asfalto também Até por aqui Que a gente vai Puxando uma filona Faz parte do show Faz parte do show Correr um pouquinho Pra atravessar Aí Aqui a gente vai vender Os sacos de milho Já não vender sozinho Praticamente É só chegar ali na Na parte da venda No moinho Depois eu vou ver Quem que tá comprando ovos Olha lá Vai só vender Vai só vender Vai só entrar Dinheiro Aí 1600 Eita Lasqueira Vou ver aqui Quem compra ovos Já tem alguém Que compra Na cidade Ovos Cooperativa Panificadora Vamos lá Na panificadora Deixa eu ver Se eu consigo Ver pra que lado Que é Aqui do lado Na cidade Ali mesmo Então bora lá 5600 litros De ovos 5600 litros De ovos Estou lá na fazenda Estou lá na fazenda Lá vai Carpear o gato Rapaziada É pra fazer aí Um farming Antigo Anos Sei lá 60 Por aí Alguma coisa Pra derrubar milho Tipo um facão E a colheita Fica em pé E joga aqui Dá pra fazer algo Do tipo Daí Aqui será que treme Não Também anda lisinho Soltar ali Já vamos chegar Pra Sem falar Galera Que com esse mod Você vai poder Vender Você vai poder Vender madeira Cortar madeira Enquanto vende aqui Vai dar bastante dinheiro Enquanto vende aqui Eu vou mostrar pra vocês Aqui A categoria que ele fica Fica em vários Aí tem Essa aqui é a vaca É um veículo Peso 400 quilos E aqui o cavalo Aí os rebox Eu não consegui achar Mas daí você vem aqui Nessa pastinha Que ele vai estar aqui Esse aqui é o Reboque Que a gente está utilizando Agora E esse aqui é Aquela carroça Que a gente utilizou Na primeira parte Do vídeo Então aqui custa 2.900 Essa aqui custa 380 É a vaca Está custando Quanto? 10 pila Então se você está começando Do zero mesmo E quer simular mais Você pode começar Então com Um boizinho Um gado Para estar puxando Ou um cavalo Para estar puxando Aí Teus rebox E fazendo grana Aqui você pode puxar Tudo Show Falta só também Futuramento Quem sabe Vamos torcer Que saia É algum mod Que dê para engatar Aqui um arado Era normal Engatar um arado No gado E fazer tração Animal Um ou dois Ou até Cinco Seis Gados Eles eram Ensinados A Puxar Arado Olha aqui Está bem legal Está correndo Bacana Coisa de cidade Pequena Para você ver Aí um carro De boi Andando E aí Alguém Buzinou Buzinaram Para mim Não A gente Já está Buzinando Para nós Vamos lá Galera Dar umas Vortas Aqui Mas é isso aí Galera Vamos finalizando o vídeo Espero que tenham gostado Dei um modzinho Para vocês Link dos mods Está na descrição Então Espero que tenham gostado E valeu Falou Turma Até a próxima Fui Tchau Cur comunidad E aí Tchau Tchau!